Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês inspirações pro cantinho do café. E não precisa ser necessariamente na cozinha. Se você tem pouco espaço e não sabe como criar o seu cantinho do café, esse vídeo pode te ajudar. E se você é novo por aqui, eu sou a Thay Rodrigues. E por aqui eu mostro ideias de decoração faça você mesmo. Como criar novos cantinhos, reaproveitar o que ia pro lixo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e não esquece de deixar aquele joinha. E agora, antes da gente ir pra nossas inspirações, eu vou deixar aqui uma curiosidade. Você sabia que o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo? E no Brasil ele fica em segundo lugar, só perdendo para a água. E você sabia que o brasileiro consome de 3 a 4 xícaras de café por dia? Legal, né? E se você, assim como eu, ama o café e quer criar um cantinho pra ele, você pode criar um cantinho com cafeteira, sem cafeteira, com muito espaço, com pouco espaço, na parede, no balcão, de diversas formas. E como o vídeo que mais fez sucesso aqui no meu canal foi o da criação do meu cantinho do café, eu trouxe diversas ideias pra inspirar vocês. Então bora nessa comigo? Essas inspirações eu vi lá no Pinterest e essa primeira, quando eu bati o olho, eu já fiquei encantada. Esse arco, nessa cor, delimitando o espaço com essa toalha quadriculada que trouxe um charme a mais. E aí eu percebi que a pessoa colocou uns temperinhos também, né? No último espaço pra aproveitar e ficou muito legal também. Soube aproveitar muito bem o espaço, porque o cantinho do café, além de você colocar as coisas do café, se sua cozinha é pequena, dá pra você aproveitar e colocar algumas coisinhas aleatórias, desde que combine com a composição ali, né? Eu fiz uma pintura de arco, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar até na descrição, pra quem tem interesse em fazer um arco assim, pra delimitar o espaço, fica bem bacana também. E vamos para a segunda ideia! Olha essa composição, que maravilhosa! Dois banquinhos, um aparador, algumas prateleiras e olha esse suporte pras xícaras, parece um mini palette. E fica no vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o meu cantinho do café, de uma forma super simples. Então, bora pra próxima ideia! E nessa próxima ideia, eu achei o máximo! Aqui nós podemos ver um cantinho pro café e um cantinho pros drinks, foi um espaço muito bem aproveitado, de um lado xícaras, do outro lado taças, ou seja, a pessoa não tinha muito espaço, né, na casa e quis aproveitar esse cantinho da parede, criando essas duas funções que eu achei o máximo. Então, se você precisa otimizar espaço, apartamento apertadinho, essa é uma ótima ideia. E pra essa próxima ideia, eu amei essa combinação, porque eu adoro isso de você usar a madeira crua junto com um tom. E principalmente se for o branco, ai, eu acho que fica perfeito! Esse carrinho, com essas duas gavetinhas, é legal que você pode organizar as cápsulas da cafeteira, pode guardar os sachês de chá, você também pode guardar, assim, algum paninho, deixar o ambiente mais organizado, né, pra não ficar tudo na bancada. E o legal é que as prateleiras, além de decorar, elas ajudam também a organizar. E me conta qual foi a ideia até o momento que você mais gostou? E fica no vídeo que ainda tem muito mais ideias incríveis pra você ver! Tem um espaço aí que você não sabe como aproveitar? Olha essa próxima ideia que eu tenho certeza que você vai gostar! A pessoa tinha esse espaço embaixo da escada e decidiu aproveitar dessa forma que eu achei o máximo. Embaixo da escada, geralmente, é um local que a gente não utiliza muito, né? E, dessa forma, foi uma composição super simples que a pessoa fez e deu muito certo. Então, aqui a gente pode ver três prateleiras, tamanho degradê, o balcão e tem um armário do lado. Mas o armário também dá pra ser substituído por uma divisória de madeira. Eu achei essa ideia incrível! Me conta aí nos comentários se você faria na sua casa. Agora, esse cantinho é um mimo! Eu achei, assim, incrível! Muito lindo! Olha isso! Que lindo! Aqui a pessoa colocou um banquinho, uma mesinha pequena, um suporte de xícara e, acima, uma prateleira pra ajudar a organizar, né? Tem os potes de café, acho que pote de açúcar também. E, na parede ao lado, a pessoa colocou um memory board pra você colocar as anotações do dia a dia. E, ao lado, uma plantinha que traz todo um charme. E, se o único espaço que você tiver for a bancada da cozinha, essa ideia é perfeita, super simples de fazer. Você pode usar uma bandeja pra organizar o pote de açúcar, de café, as xícaras ou até mesmo as cápsulas da cafeteira. Aí, coloca a cafeteira do lado ou mesmo a sua garrafa de café. Coloca uma placa decorativa e o seu cantinho do café já está pronto. Eu adorei essa ideia também! Cantinho do café é só na cozinha? Quando eu montei o meu cantinho do café, eu ouvi algumas pessoas falarem Ah, mas cantinho da cozinha na sala fica feio, tem que ser na cozinha. Não! Ele tem que ser onde é fácil pra você, onde você tem um espaço, onde você acha que fica prático. Pro seu dia a dia, pra você sentar com a sua visita, tomar um cafezinho, ou até mesmo pra você passar, fazer um cafezinho rápido. Então, não importa se ele seja na cozinha, ou na sala de jantar, ou na sua sala. Essa ideia a pessoa fez na sala e eu achei maravilhosa. A pessoa usou duas prateleiras. Aqui a pessoa pintou o fundo, fez uma lousa e eu achei que ficou lindo. Já dá pra colocar uns recados do dia a dia também. E colocou um suporte de xícaras e ficou muito linda essa ideia. Já tinha uma composição ali no cantinho, uns quadrinhos, a planta e tudo isso criou uma composição assim que ficou maravilhosa. Gostei bastante. Me conta aí nos comentários o que você achou. E aí está o cantinho do café que eu fiz, que eu tanto amo. E pra fazer ele, eu reaproveitei portas de guarda-roupa velha. Comprei fitas de couro ecológico pra fazer essa prateleira suspensa, que eu também gosto bastante. Além dessa prateleira, eu tenho algumas outras na minha casa suspensa. Pro porta-xícaras, eu usei duas ripinhas e comprei esses ganchinhos em loja de artesanato. Aí eu coloquei o pano de prato do lado pra compor a decoração. O suporte do pano de prato também é de couro ecológico. Aí eu colei em cima do parafuso, pra não aparecer o parafuso, eu colei um botão de madeira, que eu achei que combinou. E aí coloquei também uma plaquinha decorativa com uma frase que eu gosto. E na prateleira de baixo, pra não ficar assim tudo branco, eu usei jogo americano. Eu usei dois, colei com uma fita de fixação forte. E tá lá até hoje, dá pra limpar, passar a buchinha, fica super limpinho, sem trabalho. Aí os pódios eu usei, os que eu já tinha em casa mesmo. A plaquinha, que é a hashtag Cantinho do Café, eu comprei pela internet. Mas ela veio branca, aí eu achei que ficaria legal se eu pintasse, aí eu pintei com tinta spray. Acho que combinou mais com a decoração. E se você quiser ver o passo a passo desse Cantinho do Café, eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar aqui nos cards. Depois que você terminar de ver esse vídeo, corre lá pra ver ele. E se quando você assistir esse vídeo do Cantinho do Café e você tiver dúvidas, pode deixar lá nos comentários que eu amo responder vocês. E pra nossa próxima e última ideia, eu trouxe esse mini palette tão fofinho. Quando eu vi, eu achei muito lindo. Também é pra cantinhos pequenos. Se você não tem muito espaço na sua casa, no seu apartamento, esse é um Cantinho do Café ideal. Eu amei a composição e coube tudo que a pessoa precisava, eu amei. E se vocês quiserem que eu traga mais inspirações de outros cômodos, já deixa aqui nos comentários, me dê ideias pros próximos vídeos. Eu vou adorar ler e eu considero muito todas as ideias que vocês me dão aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui, curte esse vídeo e compartilha com um amigo. Obrigada pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!